Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito desse bipé aqui, esse bipé que eu comprei da China, um bipé de plástico isso mesmo, será que vale a pena comprar um bipé de plástico da China? Então vamos lá, fique com a gente até o final aí Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que a gente é afiliado hoje ao Aliexpress então todos esses acessórios que a gente está fazendo o vídeo, você pode ir aqui na descrição, aqui embaixo aqui no vídeo e acessar o link principalmente desse bipé e de outros acessórios que você vai encontrar e você vai ter um pequeno desconto lá, então vale a pena sim você acessar aqui a descrição para você ter acesso a esse link, para ter o seu descontinho, não é muita coisa não mas ela já te ajuda alguma coisinha, qualquer dinheirinho hoje é bem-vindo então não deixa de ir na descrição aqui e se você é a primeira vez que está aqui no canal, se inscreva no nosso canal porque é muito importante você ter informações legais igual a essa e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, então vamos lá pessoal, vamos a falar a respeito de compras da China hoje o mundo está globalizado hoje o mundo é internacional então vale sim a pena você comprar outros produtos e cada um, vou resumir aqui para vocês cada macaco no seu galho se o chinês consegue fazer um produto bom, barato show de bola para ele e vão comprar dele se o americano consegue fazer um produto bom e barato show de bola, vão comprar do americano e se o brasileiro consegue fazer um produto barato show de bola e vão comprar do brasileiro vamos falar aqui do bipé fechar ele aqui 85 gramas uma das vantagens principais desse bipé é o peso ele é um bipé muito, muito leve tá, outra vantagem principal ele é de 20 milímetros e você aperta apenas utilizando a mão tem um parafusinho aqui, você vai colocar aqui no trilho tá, coloca isso aqui no trilho e faz o aperto tá pronto então, leveza, muito bom esse bipé fácil instalação, tá outro detalhe muito legal desse bipé é o ajuste aqui, você solta aqui ele tem um, dois, três, quatro ajustes de altura tá ok soltou, quatro ajustes de altura aqui essa altura máxima dele esse bipé ele é todo plástico mesmo tirando a mola que é aço os parafusos que fazem a fixação então você não vai achar mais nada de metal não sei isso aqui são um, dois, três, quatro, cinco parafusos tá mas uma principal informação que você precisa saber que esse bipé custa apenas 25 reais ok você vai fazer a compra dele lá você vai pagar em torno aí de 25 reais a 30 reais o frete então ele vai chegar aqui pra você por 50 reais hoje comprar da China tá muito fácil então você vai lá no Aliexpress faz o pedido desse bipé e vai receber ele com facilidade na sua casa pode ser que eles enviem até pro exército, tá porque o exército antigamente controlava o bipé hoje não controla mais então se for pro exército pode ficar tranquilo porque eles vão liberar, tá bom demora em média de 10 a 30 dias pra chegar um bipé que pode ser que demore muito mais mas em média é isso que tá demorando pra chegar no Brasil e chega em qualquer região do Brasil então essas são as vantagens de você ter um bipé desse daqui qual a desvantagem desse bipé? ele realmente é um bipé de entrada um bipé que você não sabe qual bipé que você vai comprar então você compra o mais barato pra você testar a desvantagem dele é que ele é fraco pra grandes pesos a caçadora é uma arma muito leve a caçadora é uma arma neste modelo que tá aqui na mesa pesa 3kg então ela suporta muito bem uma caçadora de 3kg ou mesmo uma caçadora a mais que fica aproximadamente 4,5kg então ela suporta agora se você quiser colocar numa arma de fogo não recomendo porque não vai aguentar as porradas então é pra carabinas de PCP principalmente porque são carabinas que não tem tranco então ele vai suportar arma de fogo suporte e carabina de molas também acredito que não vai suportar porque a carabina de mola vibra demais então não recomendo pra quem vai usar carabina de mola ou arma de fogo outra coisa que eu mudaria esse parafuso aqui é um parafuso de rosca soberba é o único parafuso que atravessa aqui tem um parafuso aqui então vira e mexe e solta o que eu vou fazer eu vou depois furar o bipé e colocar um parafuso com porca vou furar aqui tirar isso daqui furar e colocar um parafuso com porca segurando pra ele ficar mais resistente então de um modo geral por 50 reais rapaz nem você tentando fazer na sua casa de qualquer tipo de material vai ficar mais caro concordam comigo? se você hoje for tentar fazer um bipé de metal de madeira de qualquer jeito fica mais caro que isso daqui ok? então quais são as vantagens? peso extremamente leve barato e é completinho e você consegue instalar com a mão e consegue utilizar ele tranquilamente tem quatro ajustes de altura desvantagem que ele não aguenta nem carabina de mola e nem carabina de fogo agora por 50 reais 25 reais mais ou menos o preço dele 25 para entregar por 50 reais você me fala onde você vai encontrar um bipé tão completo assim duvido muito que você vai achar um bipé tão completo assim entregue na sua casa né você pode morar lá no no como é que chama? como é a cidade lá? Ayapoc ou Chuí que são as extremidades do Brasil você pode morar em qualquer extremidade do Brasil que vai chegar esse bipé para você então vale a pena sim e se você gostou desse vídeo deixa seu like por favor entre na descrição e faça a compra do seu bipé se você gostou desse vídeo muito obrigado e até a próxima valeu e se você gostou e se você gostou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.